Real Tintas, todo mundo conhece, 20 anos de mercado, o João, gente, que trabalha com tinta imobiliária, automotiva, industrial, texturas, as melhores marcas e muito mais. Hoje ele trouxe um parceiro, o Davi, tudo bem, Davi? Tudo, João, é, Rui. Da Sinteplast, gente, que é um produto, também uma empresa que tem mais 60 anos de mercado, esse produto aqui com 5 anos de garantia. Davi, vamos falar para o pessoal, ele impermeabiliza e pinta ao mesmo tempo? Ele impermeabiliza, pinta ao mesmo tempo, corrige as microfissuras e com garantia de 5 anos de impermeabilização por escrito. Gente, essas aqui é para vertical e essa daqui... Horizontal. Inclusive, você falou até caixa d'água. Caixas d'água, porque tem portabilidade de água potável, então você pode ficar submerso, a única manta no mercado submerso. Gente, alta tecnologia, o João sabe tudo, só tem fornecedor forte, então, prestou atenção? Então, Sinteplast, além de pintar, vai impermeabilizar, 5 anos de garantia, você encontra aqui na Real Tinta. João, o endereço daqui certinho? Avenida Rui Barbosa, 112. Estacionamento ao lado? Ao lado, para quantos caras quiser colocar aqui, a gente tem vaga. Gente, sua comodidade. Dá um telefone, João. 3-4-2-1-7-8-8-1. Davi, você está de parabéns, porque uma empresa com mais de 60 anos, um produto com 5 anos de garantia, que impermeabiliza e ainda pinta? E ainda corrige essas... Microfissuras e lida no mercado argentino e está vindo com força para o Brasil. Gente, tem fábrica aqui no Brasil, em Santo André, tem fábrica no Brasil, no Rio de Janeiro. É top, é top, é top. É Sinteplast, mais top ainda, Real Tintas, parceiro aqui da TBR. Obrigado.